Bem-vindo ao Consciência Próspera e essa é a minha coluna Conexão Cristalina, Angélica Lisante. Então eu queria trazer para você hoje um pouquinho sobre o assunto do que é litoterapia. Você já ouviu falar em litoterapia? É algo que as pessoas perguntam, mas o que é litoterapia? Litoterapia é uma terapia com cristais. Lito, o nome lito, porque vem da terra, pedra, lito, né? E terapia, as pedras que podem nos curar. Nós temos aí a escolha de vários tipos de pedra à nossa disposição. Ou seja, nós trabalhamos, a litoterapia trabalha com pedras semipreciosas. Necessariamente não precisam ser as mais puras, as mais bonitas, mas sim os minerais na sua forma natural. A gente sempre tem aí a opção de minerais de dentro da composição da pedra. Então, quando a gente fala que o nosso corpo é uma indústria química, ele se regula por hormônios que são, na verdade, uma fábrica química dentro de nós. Nós temos aí, muitas vezes, desequilíbrios que podem ser corrigidos usando um cristal que tem um mineral que está deficiente dentro do nosso corpo. Não é algo que a gente imagine que seja mágico, né? Na verdade, é ciência, é real. Os cristais interagem conosco de forma eletromagnética, repetindo o seu sistema de cristalização. Vamos imaginar que, para organizar o universo, existem formas geométricas, existe a geometria sagrada que está presente em toda a criação aqui do nosso planeta e, principalmente, nos cristais. A gente tem aí uma troca eletromagnética que acontece a partir do momento em que você coloca essa pedra dentro do seu campo áurico ou do nosso biocampo, como a ciência chama, e ela começa a interagir conosco, passando um padrão vibracional de um mineral. Então, quando a gente fala mineral, a gente fala de um elemento químico capaz de trazer um benefício físico, né? Mantendo a nossa saúde física, um benefício mental, um benefício emocional e um benefício espiritual, aquele que cuida realmente do nosso espírito. Então, a deficiência mineral pode trazer para nós o desequilíbrio capaz de provocar uma doença. Quando nós colocamos essa pedra no nosso campo, ela começa a interagir com a nossa energia e, a partir daí, restituir a ausência desse mineral. Um exemplo para você entender bem. Vamos supor que eu tive uma desilusão amorosa. daquelas que, né, ah, meu Deus, está tudo ruim, tudo péssimo, foi embora e começa a chorar, né? Você já viu esse filme? Ainda bem que você nunca passou por isso, né? Então, quando nós temos essa atitude, é muito comum nós eliminarmos o manganês do nosso corpo. Por quê? Ele é um mineral capaz de trazer a nossa sensibilidade, né? A sensibilidade, a nossa emotividade, a nossa capacidade de amar. E adivinhe, é um mineral que está presente, dando cor em todas as pedras rosas. Então, nós temos aqui um quatsu rosa, né? Que é um mineral à base de manganês. Nós temos aqui um carbonato de manganês, olha só. Nós temos várias, a rodocrasita, tá? Então, nós temos várias pedras aqui, uma florita rosa. Olha que linda. Então, essas pedras todas contêm manganês dentro da sua composição. E a partir daí, quando a gente coloca uma pedra dessa junto ao nosso campo áurico, ele começa a repor esse manganês. E toda aquela angústia que nós sentimos capazes de provocar esse desalinho, ela acaba sendo, vamos dizer assim, equilibrada a partir do manganês que vai para o nosso corpo. Quando a gente decide, olha, eu não vou mais amar, eu não quero mais amar ninguém, a gente provoca essa deficiência em nós, começa a ter essa debilidade, vai provocar como efeito colateral o fato de você inchar mais, de muitas vezes ter arritmias cardíacas, justamente pela ausência desse mineral. Quando você usa a pedra, ela vai equilibrar e todos esses sintomas tendem a desaparecer. Eu não estou dizendo aqui que substitui nenhum tratamento médico. Mas ele vai atuar justamente onde o remédio não atua, que é o seu pensamento, que é o seu sentimento e também o seu lado espiritual. Acaba equilibrando todo o contexto, o físico acaba voltando ao normal, equilibrando novamente. Só que tem que tomar cuidado, tá? Porque o quartzo rosa, se nós usarmos sozinho, pode deixar a gente super sensível, justamente por causa do manganês. Eu dei o exemplo, mas também deixa eu contar os outros segredos. Ela está muito ligada a um padrão de amor, um amor incondicional, um amor que muitas vezes a gente não consegue alcançar aqui dentro de uma realidade dual. O bem e o mal andando junto, a gente não consegue amar incondicionalmente. São pedras que trazem uma energia de esferas superiores. Então, realmente, para a gente conseguir usar de uma forma legal, com equilíbrio, é legal sempre usar o rosa junto com qualquer pedra verde, porque aí ela vai equilibrar essa ação do amor possível, o amor pé no chão. Então, lembre-se, né? Sempre que você for usar uma pedra rosa, você sempre coloca uma verde do lado, para que você tenha o melhor dessa energia, que é o equilíbrio no sentir, tá certo? Então, a litoterapia é capaz de equilibrar a nossa ausência de minerais de forma vibracional, interagindo conosco, fazendo com que o nosso ânimo mude, a nossa forma de pensar começa a se abrir para uma outra dimensão e o nosso lado espiritual também se entra num contexto um pouco diferenciado daquele que a gente vem trazendo aí com as nossas angústias, com o nosso dia a dia. Então, realmente, a gente pode trazer equilíbrio em vários setores da nossa vida usando pedras, fazendo com que a nossa energia se equilibre a partir do uso de pedras. E hoje a gente tem um farto, né? Uma farta oferta aí de pedras em todos os formatos, pode ser como pingente, como anel, e tudo isso está interagindo, está fazendo efeito conosco. Quando a gente usar uma pedra, a gente sempre tem que usar junto ao corpo, porque a pedra na bolsa não faz efeito, a pedra dentro do carro, lá em cima do console, não vai fazer efeito. Ela vai fazer efeito se ela estiver com você. Aí ela interage o dia todo. Isso é muito importante a gente entender, né? E também a gente deve tomar o cuidado para não deixar a energia de algumas pedras interferirem negativamente dentro da nossa energia. Então, pedras pretas e vermelhas a gente sempre usa da cintura para baixo, porque elas têm a função de nos conectar com a Terra, de trazer essa energia de consciência, de realidade, de verdade, de ter pé no chão, né? Para realizar as coisas. E as demais pedras podem ser usadas em qualquer parte do corpo. É mesmo a restrição das pretas e vermelhas. Porque se a gente usar, por exemplo, uma pedra vermelha bem aqui no pescoço, a nossa tendência é irmos para uma comunicação muito mais agressiva, aumentar aí a nossa pressão arterial, inclusive, a ter um nervosismo, a dificuldade de dormir, né? Porque ela mexe muito com o padrão dos chakras sutis, fazendo com que eles se desequilibrem. Então, por esse motivo, a gente realmente precisa usar as pretas e vermelhas da cintura para baixo. As demais você pode usar e abusar, sentir aí aonde você quiser, como você quiser, você pode estar usando de várias maneiras, né? Inclusive, até, por exemplo, se você gosta de pedras pretas, você pode colocar até uma tornozeleira, um pingentinho, né? Para ficar, sempre dá aquele charme de beleza e sempre ajuda energeticamente a gente a manter a nossa energia 100%. Então, a litoterapia é capaz de te ajudar muito, só que você tem que abrir o seu coração para ela. Interagir com as pedras significa aceitar o que a pedra está nos passando em termos de proposta, né? Você está lá toda nervosa, ou todo bravo, né? Toda... Aquela coisa assim. Usa uma turma ali na melancia, que nem eu estou usando hoje aqui, ó. Ah, vai aliviando, aquele sentimento vai sumindo, vai tirando. É algo que a gente tem que acompanhar também, né? Porque a pedra faz a parte dela, mas a gente também precisa fazer a nossa. Afinal, nós estamos aqui para aprender e para evoluir. A pedra é um grande instrumento que vem da Terra, que faz parte do planeta, tem tudo a ver com o Universo, a formação de todo o Universo. Então, é importante que a gente tenha realmente essa consciência de entrar no Universo, de colaborar com todo esse Universo para que a gente possa restabelecer o nosso equilíbrio interior. Tá certo? Gostou do vídeo? Então, posta aí as suas dúvidas, os seus comentários. Eu quero saber a sua opinião. Pode postar aqui abaixo. E também você pode entrar em contato conosco no Espaço Cristalino, tá? Através do site que está aparecendo aqui, né? No www.espacocristalino.com.br Lá tem textos, fotos, você pode colocar suas dúvidas lá também. Nós também temos página no Facebook, a página do Espaço Cristalino, onde você também pode estar sempre se atualizando sobre os eventos e cursos que acontecem aqui. Vem aprender mais sobre cristais. Aqui, na coluna e no Espaço Cristalino também. Aqui, na coluna e no Espaço Cristalino,